A lista da Constituição com verbas de natureza alimentar para pagamento preferencial de precatórios é exemplificativa. Foi o que decidiu a primeira turma do STJ. O colegiado negou o provimento a recurso ordinário no qual o servidor buscava garantir prioridade no recebimento do precatório, originado de uma indenização devida pelo Estado da Bahia em razão da demora na concessão da aposentadoria. Para os ministros, a definição da forma de pagamento do precatório, com ou sem preferência, está relacionada à comprovação do vínculo entre a verba e a subsistência do credor e da família. No voto, o relator ministro Sérgio Cuquina apontou que o parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal não direciona a qualquer tipo de indenização fundada em responsabilidade civil, mas especificamente as indenizações por morte ou invalidez, o que não é o caso dos autos. Ainda segundo o ministro, a indenização devida pelo Estado da Bahia não tem o objetivo de assegurar a subsistência do recorrente e da família, como seria o caso dos proventos de aposentadoria. Mas única e exclusivamente reparar prejuízos causados pelo ato ilícito da administração pública.